Oi gente, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje vai ser um bolo gelado com coco, muito simples, facinho, gostoso gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar, muito simples mesmo. Ele faz lembrar um pouco de pudim com coco, sabe? Hum, fica muito gostoso. Quer saber como é que é feita essa receitinha? Então bora comigo lá pra cozinha? E vamos dar início aqui a nossa receita, gente, olha só como é bem rapidinho essa receitinha, tá bom? Aqui no meu liquidificador eu vou estar acrescentando 6 ovos, 6 ovos, vou estar acrescentando aqui ó, 180 gramas de açúcar, e leite em pó, tá? Vamos lá? 150 gramas de leite em pó, ok? Agora aqui eu vou tampar o liquidificador e vou bater por 3 minutinhos, tá bom? Vamos lá! Pronto, bate ele por 3 minutinhos aqui, agora vou destampar e vou colocar uma xícara de água quente, tá? Uma xícara de água quente, vou tampar novamente e vamos bater por mais 1 minutinho, tá bom? Tudo junto e misturado, eu desliguei. Agora aqui na minha travessa eu vou colocar 200 gramas de coco ralado e vou colocar aqui o nosso líquido que acabamos de bater no liquidificador e vamos mexer para todos esses ingredientes aqui se misturarem com coco. misturadinho agora, eu vou deixar aqui no cantinho e vamos untar aqui em uma forma com margarina, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho e vamos untar, vamos untar a forma. Bom, olha só, forma untada com manteiga, tá vendo? Agora vamos transferir essa nossa delícia aqui para a nossa forno, tá bom? Vou dar mais uma mexidinha aqui e vamos colocar lá na nossa forno. Vamos lá? Despeja toda essa delícia. Pronto, feito isso, agora vamos levar ao forno, gente. Vamos deixar lá por 35 minutos, tá bom? Ou até que ela comece a ficar bem douradinha aqui e aí você vai ter certeza que sua sobremesa vai estar maravilhosa, beleza? Então vamos lá levar para o forno. Bom, gente, agora aqui, ó, nossa receita já ficou pronta, já ficou assadinha. Olha só, agora eu vou, já deixei se fiar bastante, tá bom? Agora eu vou desenformar e mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? Olha só, pronto, desenformei, virei o lado certo, tá bom? Agora aqui eu vou tirar um pedaço para mostrar para vocês. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Já deixa aí um joinha. Você que está chegando agora, se inscreve aí no canal, tá bom? E ativa o sininho, gente, para receber os próximos vídeos, tá bom? Olha só aqui. Que delícia. Olha. Uma delícia, gente. Olha só que maravilha. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, tá bom? E é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Deixa eu botar só ajeitadinho aqui para vocês verem melhor. E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, hoje eu vou divulgar mais alguns canais, tá bom? Depois que vocês assistirem o meu vídeo, vocês dão lá um pulinho lá no canal dessas nossas amigas, que eu vou acabar divulgando aqui o nome delas daqui a pouquinho para vocês. Dê um pulinho lá. Assiste o vídeo dela, gente. Ajuda dando like, se inscrevendo, tá bom? Então, cada uma delas aqui que eu vou te citar o nome são canais que eu gosto muito, assisto e gosto bastante. Então, se eu estou indicando é porque eu sei que é canal bom. Então, vocês vão lá assistir o vídeo delas também, tá bom? Dá uma focinha lá para essas minhas amiguinhas, tá bom? Então, é isso, minha gente. Eu vou divulgar aqui os nomes das minhas amigas. Vamos lá? Bom, gente, a primeira que eu vou indicar aqui é a Luciana Gentini. Gente, vão lá visitar o canalzinho dela. É muito bom. Ela tem uma série de romance que eu gosto muito e já estou aqui imaginando quando acabar o que é que vai acontecer depois, né? Porque eu já estou viciada. Toda hora eu vou lá, clico no canal dela para ver. Às vezes, quando eu não estou recebendo a notificação, clico lá no canal dela para ver se já tem alguma história para poder assistir, né? Então, vocês vão lá, dão um pulinho lá no canal da Luciana Gentini, que é muito top, tá bom? A segunda é Giz Palma, que também eu gosto muito. Super gente boa, gosto bastante da Giz. Adriana Silva também, eu gosto bastante do canal da Adriana Silva. O universo é bem maior que eu imaginava, tá? Da minha amiga Dora. Vão lá visitar também o canal da Dora. Vou repetir, porque o canal dela, o nome do canal dela é um pouquinho grande, né? O universo é bem maior do que eu imaginava. Olha que top, né? Esse título. Então, vale a pena. Vão lá assistir também, tá bom? Outra também que eu gosto bastante, meu Deus do céu, é da Jocélia Ramos de Jesus. Dona Jo! Ô, Dona Jo! Eu gosto muito de tu, Dona Jo. Outro canal, gente, que eu gosto muito, que eu assisto. Ela é uma menina super educada, muito gente boa. Ela mudou o nome do canal dela antes. Agora, o nome atual agora é Elaine Lima Vlogs, tá? Elaine Lima Vlogs. Também vão lá assistir o canalzinho dela. Dá uma força lá, dando like, se inscrevendo. Porque é uma menina muito batalhadora, muito guerreira, tá bom? Então, ó, vão lá e se inscreve, tá bom? Na verdade, todas elas aqui, todas essas minhas amigas, são super gente boa. Deixa eu ver... Outra que eu gosto muito é Larda Etemária. Também, gente, vão lá. Ela faz vídeo de faxina, de limpeza. É super maravilhosa. É super gente boa. Então, ó, também vão lá e se inscreve e deixa um like, tá bom? Outra também que eu gosto muito, que é de receitinha também, né? É Bolos da Recordeiro. Cordeiro. Bolos da Recordeiro. Então, ó, vão lá, se inscreve, que é uma menina super gente boa também. E por último, é outra também que eu gosto bastante, que é falar sobre beleza, sobre cachos, cabelo. Karina Zanella. Então, vão lá, assiste o vídeo da Karina, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, gente? E é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem dessas amigas aqui que eu acabei de indicar pra vocês. Dê um pulinho lá e se inscreve. Deixa um joinha. Beleza? Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!